Salmo 24 Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portais eternos, para que o Rei da glória entre. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portais antigos, para que o Rei da glória entre. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Amém.